Bom dia, gente! Está começando a nossa cauda de tira dúvidas e hoje a gente vai falar sobre Criativo Copy Headline, que é o nosso anúncio, tá? Eu vejo que muitos de vocês têm um pouquinho de dificuldade ainda de achar, de validar um criativo, de validar um anúncio ali que te traga leads, por exemplo, essa estratégia trazendo leads para o WhatsApp a um custo, o Converse Iniciada baratinho, para a gente começar ali a escalar em cima desse anúncio, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou explicar o que que eu analiso para mim poder ali montar um criativo, poder ali montar uma copy, né? E uma headline, que é o anúncio no geral. Por quê? Na campanha de Facebook, né? Na campanha ali no Facebook, o principal é o seu anúncio, tá? No conjunto de anúncio, a gente configura o público, o posicionamento, né? Aonde que o nosso anúncio vai ser mostrado para os leads, mas o anúncio é que é o principal, é ele é que vai chamar a atenção do lead para poder levar ele para o seu WhatsApp ou levar para a página de vendas, tá? Ou advertorial, qual for a estratégia que vocês estão utilizando, tá? Então, o papel do anúncio não é vender. Então, o que que a gente vê muito, né? A gente fazendo um anúncio com cara de anúncio. Quando a gente vai na biblioteca de anúncios, do Facebook, onde a gente olha todos os anúncios ativos que tem ali, a gente observa, né? Que tem muitos anúncios muito parecidos um com o outro. E se você faz um anúncio parecido, você vai ser mais um ali disputando aquele público, aquele leilão, tá? Porque o Facebook é leilão, então vai ganhar quem paga mais. Então, se você, né? Não se diferenciar, você não vai ter métricas mais baratinhas e chegando mais pessoas para você. Então, o principal anúncio, o papel do anúncio, né? Do criativo não é vender, é chamar a atenção, tá? Quem vai fazer a venda é você. Quando o lead chega no seu WhatsApp, quando você joga para a página de vendas, quem que vai vender é a página de vendas, tá? Então, a gente precisa fazer um anúncio que chame atenção. E eu gosto muito de utilizar elementos de curiosidade, que desperta a curiosidade, desperta o interesse, né? Da pessoa querer clicar e saber o que é que eu tô falando ali. Então, eu não gosto de colocar muita informação na copy. Eu gosto de fazer uma copy mais curtinha, tá? O título, eu reforço que a pessoa vai falar com alguém no WhatsApp. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou explicar na prática, tá bom? Qual que, o que que eu faço, né? Para poder analisar, tá? Para poder montar um bom anúncio, tá? E essas estratégias aqui, vocês podem aplicar para qualquer produto, tá? Então, ó, agora vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu arrastar essa barrinha aqui, deixa eu arrastar isso aqui para baixo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? É... No drive, né? Vou... Tô mostrando aqui o drive do ArtCury, tá? Vocês vão pegar o produto que vocês estão trabalhando, tá? Aqui no drive do ArtCury e lá no corpo meu, eu já subi também essas copies para o WhatsApp, que são as copies, modelo de copies que eu utilizo aqui, tá? Que é esse arquivozinho aqui, ó. Tem a copy, já tem as headlines, tem aqui as copies, ó. Vocês podem ver que é bem assim, ó. Duas, três linhas no máximo, ó. E tem aqui a descrição, tá? Vocês vão colocar embaixo ali, que eu vou mostrar para vocês a estrutura, né? Do, do seu anúncio, tá? Então, eu utilizo copies curtinhas, que gera curiosidade, né? Headlines também, descrição. E no criativo, eu gosto de utilizar... Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a estrutura que eu utilizo no criativo, tá? Aqui no drive, ó, já tem os criativos aqui validados para vocês, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu subi também lá no do corcume, tá? Então, vocês vão na pastinha aqui de criativos. Essa, esse arquivozinho aqui, ó, de é, copies para WhatsApp, tá nessa pastinha, tá? Cops e headlines, e aí vocês vão vir aqui, ó, copies para WhatsApp, que são essas que eu utilizo aqui, tá? São esses modelos, né? Aqui, ó, criativos, vocês vão pegar aqui e vão vir na pastinha de criativos para WhatsApp, tá? São esses aqui que eu utilizo aqui. Esse aqui é o que eu mostrei para vocês, ó, já subi aqui para vocês, tá? Vou mostrar ele aqui, é, na campanha, como que ele tá performando, tá? Eu validei esse criativo aqui e esse outro, deixa eu ver, é, todos esses criativos aqui, eu já subi em campanhas, tô com eles em campanhas ativas, tá? E esse aqui foi o que eu validei por último agora, então, já subi ele para vocês, eu vou mostrar aqui a estrutura, ó, então aqui eu tenho aqui as copies, aqui no drive, tem os criativos validados, tá? E o que que eu gosto de fazer também? Eu gosto de vir na biblioteca de anúncio, digitar aqui o nome do, do produto, né? Ou alguma frase ou nome de página, pra mim ver o que que tá todo mundo ali anunciando, por quê? Eu preciso fazer diferente do que tá todo mundo fazendo, eu não posso fazer, se eu fizer igual, né? Eu vou disputar o mesmo leilão com essas pessoas que também estão anunciando, assim como se eu vim aqui, ó, e só copiar e colar aqui, ó, lá no meu anúncio, provavelmente outras pessoas também já vieram aqui e copiaram, você também, o Facebook vai identificar que é uma cópia, ele vai te colocar no leilão ali pra disputar com aquelas pessoas, então você precisa se diferenciar. Essas copies aqui validadas, dai, mas eu posso copiar e colar? Você pode fazer isso, tá? Mas o que que eu aconselho? Você pegar a ideia, tá? E o que que eu, o que que eu aconselho fazer? Pega umas três ou quatro copies dessa aqui e monta a sua, pega o sentido, né? Pega o conceito de cada uma delas, escreve com suas próprias palavras, pega a frase de uma aqui, coloca aqui na outra, tá? E sempre aqui no final tem o CTA, fale com especialista, tá? Eu reforço na cópia que a pessoa vai clicar e vai falar com alguém. Isso numa campanha de WhatsApp é fundamental, por quê? Isso aqui você já começa a qualificar quem que tá clicando ali no seu anúncio, tá? Porque você, a pessoa vai realmente clicar que ela tá, que ela vai conversar com alguém, porque se você não reforça isso daqui nem lá no título, nem no seu criativo, ela clica, às vezes ela pensa que vai abrir um site, às vezes ela pensa que vai abrir uma outra página que não vai conversar com alguém, quando ela vê ali que vai abrir o WhatsApp, ela fala, ah, não quero conversar não, e volta, e aí acontece de você ter muito clique e poucas conversas iniciadas, então você precisa melhorar a comunicação do seu anúncio, que é isso daqui também, tá? Então você precisa reforçar na sua cópia, precisa reforçar no seu título, ó, que a pessoa vai falar com alguém, tá? E isso tende a melhorar muito ali a sua taxa de cliques ali e de conversas iniciadas, tá? Então, o que que é interessante vocês fazerem, né? Pegar as cópias que estão aqui e modelar, tá? Não copia e cola, porque senão você vai fazer igual que tá todo mundo fazendo, né? Assim como o criativo, tá? Se você vem na biblioteca de anúncio aqui e você digita, você vai ver aqui, ó, que tem muita gente fazendo igualzinho aqui, então você precisa se diferenciar, ó, tá vendo? Você vai ver os anúncios ativos aqui, ó, é do Córcume também, né? Você vai clicar aqui, ó, e vai ver os anúncios ativos, pra quê? Pra você fazer diferente, você vai ver o que que tá todo mundo já anunciando, né? E aí você vai fazer diferente, ó, tá vendo? Esses tipos de anúncios assim, ó, eu não gosto muito, é anúncio que tem geralmente um CTR mais baixinho, tem menos cliques, o custo pra conversa às vezes fica um pouquinho alto, porque fica um anúncio com cara de anúncio, né? E as pessoas, elas não entram lá no Facebook pra comprar, ela entra lá pra ver mídias, né? Pra ver rede social das pessoas, dos amigos, então esse é o primeiro ponto. Se você faz um anúncio com cara de anúncio, imagina que não é o seu anúncio, não vai ser o primeiro que ela tá vendo, não vai ser o primeiro que ela vai querer clicar. Ela já viu vários anúncios antes, né? Por quê? A pessoa que sofre com dores ali, provavelmente ela já, ela pesquisa no Google, né? O que que, o que que é bom pra dor no joelho? O que que é bom pra artrite, artrose, né? Então, o Facebook, ele sabe, né? O que que ela tá pesquisando e vai começar a mostrar anúncios pra ela. Então, ele mostra vários anúncios. Então, ela já tá vendo esses anúncios aqui, ó, que estão ativos aqui. Se você vem aqui e faz igual, você vai competir no mesmo leilão que essas pessoas estão competindo. Então, o seu custo por conversa iniciada acaba ficando um pouquinho mais caro, mais alto, chega menos pessoas pra você e a gente precisa de ter volume pra atender os leads, né? Porque a taxa de conversão, a cada 20 pessoas que você atende ali, você provavelmente consegue fazer uma venda. Então, quanto mais barato for o seu custo por conversa iniciada, mais pessoas vão chegar pra você por dia. E a chance de você fazer vendas é muito maior, tá? Então, por isso que não é interessante você vir aqui e copiar o que tá todo mundo fazendo, ó. Porque esses anúncios, as pessoas já estão vendo eles lá, tá? Então, principalmente aqui, ó, o que que você vai ver? Provavelmente esses anúncios aqui, ó, que começaram. Ó, esse aqui tá desde o dia 28 de agosto, ó. Já tá bastante tempo. Então, anúncios que estão há mais tempo ativo, provavelmente já estão validados. O que que você pode fazer? Pegar a estrutura do criativo e modelar, tá? Não é copiar. Você pode ver a ideia do criativo, qual que é a estrutura que tá utilizando, né? E você vai e modela, tá? Esses anúncios aqui que estão aqui, né, que começaram hoje, ó, tá vendo? Tem 1.300 anúncios ativos pro Córcume aqui, ó. Esses anúncios que estão ativos aqui, que começou hoje, provavelmente tá testando ainda. Então, não são criativos validados. Não é interessante você pegar pra modelar, tá? E o que que você é interessante fazer também, ó, colocar essa extensão aqui, ó, o AdSparo. Ó, aqui, ó, vou ativar ela, né? Essa extensão que eu utilizo aqui é uma extensão gratuita, que ele vai te mostrar quais anúncios que tá, é... qual anúncios, né, que estão utilizando mais de um criativo ali no... na campanha, ó, tá vendo, ó? Ele vai te mostrar isso aqui, ó. Três anúncios, ó. Esse anúncio aqui começou hoje também, ó, mas ele te mostra. Esse criativo aqui tá sendo utilizado em três anúncios, tá? E aí a gente vai falar de estrutura de campanha e tal, vocês vão entender o que que é isso daqui, tá? Mas quanto mais, é, o criativo tiver e mais anúncios, significa que provavelmente ele tá validando aquele anúncio. Mas aqui, ó, é o primeiro dia dele. Isso aqui você tem que analisar também. E só três cópias aqui não é o suficiente, tá? Precisa ter mais. Ali, pelo menos ali umas dez, quinze. Aí ele começa a ficar de vermelho aqui, onde que tá o azul escrito aqui, anúncios, ele vai ficar de vermelho. Porque ele já vai te identificar que provavelmente é um anúncio escalado, tá? É um anúncio que já tá ali, já passou pela fase de criativo, de público, já tá em processo de escala, tá? Então essa estrutura, uma estrutura válida pra você, pra você modelar, tá? Não é copiar. E aqui, assim como você coloca aqui o produto, o nome do produto que você tá trabalhando, o que que eu faço também? Eu coloco aqui o nome dos concorrentes também, pra mim ver o que que eles também estão fazendo. Pra mim fazer diferente, tá? Então o principal aqui é você fazer diferente do que tá todo mundo fazendo. Assim como no criativo, como na cópia, como no título, como na descrição. Então você tem tudo pronto, já tem tudo validado, ó. Esses criativos são todos validados. Então são estruturas de criativos validadas. E o que que é interessante? Você personalizar, você modelar, tá? Pra você não fazer igual, né? Mas você vai pegar a mesma estrutura do que já tá validado. Assim como você também vai pegar nas cópias aqui, ó, e você vai ver, são cópias validadas, cópias que funcionam, tá? Então você vai pegar, ó, aqui, ó, e vai modelar. Você vai pegar aqui umas três, quatro cópias, escreve uma, né, com as suas palavras aqui, pegando frases aqui dela, pra você não copiar e ficar igualzinho igualzinho o que tá todo mundo fazendo. Isso vai fazer você se diferenciar. E seu criativo chamar mais atenção e você ali chegar mais pessoas pra você e o seu custo pro conversa iniciado vai ficar baratinho, tá? Então, esses são os pontos que eu analiso aqui pra me montar um bom anúncio, tá? Então você vem aqui no Drive, né, que a gente disponibiliza pra vocês. Vocês vêm aqui na biblioteca de anúncios, tá? E olhem aqui os criativos. Tem um outro também que eu olho, ó, a de Word. Esse aqui, ó, é um site também. Esse aqui, ele é, é, ele é pago, tá? Mas eu não, não assinei não, não pago não. Aqui é só pra você, é, ele mostra, né, uma parte aqui, ó, aqui é só pra entrar, ele vai mostrar uma parte de criativos que estão ativos, tá? Ó, ele tá com um burro aqui. Esse site aqui tem até calco, eu já mostrei, tá? Como que eu faço aqui, você não precisa assinar nada, tá? Só pegar aqui na primeira coluna, ele vai te mostrar ali os, os anúncios ali que estão ativos, é, dos produtos ali. Ó, ele tá meio bugado. Mas esse site aqui, tá? Eu já mostrei pra vocês como que eu faço pra olhar aqui na biblioteca de anúncio, tá? Então, qual que é o primeiro ponto que eu vou analisar, né? Pegar aqui antes de subir a campanha, colocar no papel o que que você pretende com essa campanha, tá? Então você vai fazer esse espaço, pegar lá os criativos que estão validados, as copies que já estão validadas, olha lá na biblioteca de anúncio, o que que tá todo mundo fazendo, o que que tá ativo, pra quê? Pra você fazer diferente. Você precisa fazer diferente, precisa chamar atenção ali diferente, tá? Fazer um criativo diferente do que tá todo mundo fazendo. Então, eu até deixei aqui, ó. Opa. Ó, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Então, tem aqui, ó. O que que eu faço? O que que eu vou mostrar pra vocês? Uma estrutura de anúncio aqui, tá? Pra vocês. Ai, fechou aqui o Canva, deixa eu ver. Eu modelo no Canva, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tava com o Canva aberto aqui. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é o outro perfil que eu tava. Vou mostrar pra vocês o, esse anúncio ali, tá? É o outro perfil. Esse aqui é pra mim subir uma campanha com vocês aqui, tá? Na estrutura do anúncio pra mim mostrar pra vocês. Deixa eu pegar outro perfil aqui. Eu acho que é no outro perfil que eu deixei aqui o Canva. Eu vou mostrar pra vocês aqui essa estrutura, tá? É de headline, né? De criativo, descrição, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Deixei aberto aqui nesse aqui. Então, ó, esse aqui é o primeiro ponto que eu faço, tá? Quando eu acesso um perfil, eu não entro aqui direto no gerenciador. Primeiro eu entro aqui no perfil, tá? Aí eu venho aqui, posto em Stories, ó. E deixo aqui, isso aqui eu já fiz mais cedo, né? Então, mas sempre eu deixo aqui. Pra quê? Pra ele sempre abrir no perfil primeiro, tá? Depois ele abre no gerenciador. Aí tá carregando aqui, ó. Ó, eu vou mostrar, ó. Tá vendo esse criativo? Tá um real, ó. Aqui, ó, data de hoje. Vou mostrar pra vocês a evolução dele ali. Pra vocês verem o que que eu analiso, né? Porque é um criativo validado, tá? Então, isso aqui eu vou mostrar pra vocês também. Então, tá aqui, ó, o Canva, né? Eu utilizo o Canva, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer um outro, né? Aplicativo, né? Ou site aqui pra editar, tá? Então, ó. Esse criativo aqui, ó. Esse criativo aqui. Esses aqui também, todos eu já utilizei, ó. Esse criativo aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Já subi ele aqui pra vocês. Já tá lá no Drive também, tá? Então, ele tá lá, né? Doutor, o que... Ó. Ele tá lá no Drive. Eu venho aqui e ajusto ele. Quando você pega qualquer criativo lá, é interessante você limpar o metadados também, tá? O que é limpar o metadados? Daí, é você limpar a identificação dele pra gerar uma nova identificação. E é nesse site aqui que eu faço isso. Por quê? Cada imagem ou cada vídeo, ela tem uma identificação. Se eu pego lá do Drive e subo direto lá na... Vou aqui no Canva, né? E personalizo e subo lá. O Facebook vai identificar que aquele anúncio, ele já estava ativo lá em alguma campanha, tá? Então, eu preciso gerar uma nova identificação pra ele, pra ele ver que é um anúncio novo. Então, esse site aqui já tá pra vocês na partinha aqui também do... Do criativo, ó. Antes de subir, é isso aqui, ó. Antes de subir uma campanha, faz isso aqui no seu criativo. E é esse site aqui, tá? Então, você vai clicar aqui, ó. Vai passar a imagem ou o vídeo que você quer personalizar. Vai baixar novamente no seu computador. E aí sim, você vai trazer aqui pro Canva pra você personalizar, tá? Aí você vai trazer ele aqui, porque gerou uma nova identificação pra ele. Então, qual que é a estrutura principal dos criativos? Vocês vão observar lá no Drive que é tudo bem parecido ali a estrutura dele. Assim, ó. A forma dele ali. Mas a comunicação é diferente. E é isso que a gente testa na nossa primeira campanha, tá? Não é fazer variação de cor aqui, porque você ainda precisa validar na sua campanha, ver o que performa melhor pra você. Então, o que que é o principal que eu faço num criativo? Uma headline que chame atenção, tá? Um CTA, que é o botão aqui pra pessoa, pra ela reforçar que ela vai clicar e falar com alguém. E eu coloco uma fotinha do frasco aqui. Bem pequenininha, porque é anúncio sem cara de anúncio, tá? Então, a pessoa fica tão envolvida ali com o anúncio, mas, na mente dela, ela já entende que é um tratamento. Por quê? Essa estrutura que eu gosto de utilizar, que gera curiosidade, se eu não coloco... Eu já subi sem a foto do frasco, tá? Mas acaba chegando muito o Lidia, assim, meio curioso. Perguntando assim, ah, é receita? O que que é? Você me passa aqui o que que é que eu faço pra acabar com as dores e tal? Por quê? Eu gosto de utilizar uma headline, né? E uma cópia ali, que gera curiosidade. Então, eu venho aqui e coloco a fotinha do frasco, ó, que começa já a funilar o Lidia que vai entrar em contato. Então, aqui, ó, primeira coisa aqui, né? É possível viver sem dores? É uma pergunta. Se eu coloco como afirmação, provavelmente o Facebook ia rejeitar, porque é promessa, né? Então, tem alguns pontos também que eu faço aqui no Canva, tá? De colocar aqui, tipo, uma máscara, né? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tipo assim, ó. Vocês vêm aqui, ó. E vocês vão montar o criativo, vai baixar ele, vai subir no Canva de novo, tá? E aí, eu costumo fazer isso aqui também, ó. Que é como se fosse uma máscara aqui, ó, que eu coloco, tá? Que aí o Facebook... Ó, então você vai colocar aqui um elemento. E aí, você vai clicar nele. Aí, nos três pontinhos, em transparência, aí, você vai reduzir a transparência dele, ó. Tá vendo? Isso aqui ajuda muito. Por quê? Se eu clico, tá vendo aqui, ó? Eu tô clicando na máscara. Então, é muito difícil do robôzinho do Facebook identificar aqui o que que tá escrito aqui, entendeu? E outro ponto, né? Que eu faço, baixo e subo de novo. Que aí, ele fica como um vídeo num todo. Não fica como vídeo e texto, entendeu? Isso ajuda muito eu não ter o criativo aqui rejeitado. Então, o que que é personalizar o criativo que tá lá no Canva? Tá aqui o criativo. O que que você vai fazer? Aqui, ó. Você não vai pegar aqui igualzinho e subir, que já tá rodando esse anúncio meu lá. Entendeu? Então, você precisa fazer diferente também do que eu tô fazendo, mas aproveitar a mesma estrutura. Então, você vem, ó. Viu aqui, ó. Eu só vim aqui e cortei ele até aqui. Pronto. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar e vou colocar uma outra cor, um pouquinho diferente. Eu não coloco essas cores padrões aqui também, tá? Eu sempre vou aqui, ó. E clico em personalizar. Porque é muito difícil de alguém vir aqui e colocar a mesma cor que você tá colocando, tá? Então, eu venho aqui, ó. Você arrasta, porque aqui vem aparecendo os códigozinhos aqui, tá? Ó. Então, cada... Onde eu encosto aqui, ó. Ele me gera aqui uma cor diferente aqui, ó. Então, isso aqui já é outro ponto também de você se diferenciar, tá? Então, ó. Desenhar. Ah, vou colocar essa aqui, tá? Só pra vocês verem como que eu faço. Como que vocês podem fazer. Pegar o criativo lá no drive e fazer isso daqui. Então, ó. Já mudei aqui a cor. O que que eu vou colocar agora? O texto, né? Eu posso colocar mesmo a headline? Dá? Pode. Pode colocar. Mas pode colocar uma diferente também. Com a mesma ideia, tá? Escreve com as suas próprias palavras, ó. Eu vou colocar a mesma aqui só pra adiantar aqui, tá? Mas vocês podem colocar, ó. É possível viver sem dores? É uma perguntinha, tá? Isso gera... Isso aqui é... Outro ponto também, tá? O lead, ele se identifica com a dor. Por isso que eu gosto de mostrar, né? A dor aqui nos anúncios aqui. Porque ele se identifica, tá? Porque ele tá sentindo aquilo ali. Então, eu gosto de trabalhar também com dor, né? Ou desejo também. Qual que é o desejo desse público? Se sentir bem, se sentir melhor. Mas nos testes que eu faço, quando eu coloco ali, remetendo ali a dor, o lead se identifica mais, tá? Então, tem mais cliques, tem mais gente entrando em contato. Então, o custo fica mais baratinho, tá? Ó, vou colocar aqui de branco, ó. Aí, o que que eu venho aqui? Em efeitos, ó. Flutuante, pronto. Ó, já fiz diferente aqui. Aqui, o que que eu posso fazer também? Colocar um outro botão do WhatsApp. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, e digito aqui, ó. É, fale conosco. Aí, já vem esses botões aqui, ó. Tá vendo? Já vem esses botões aqui. Ó, eu posso vir aqui e pegar esse aqui, ó. Esse tá com fundo, né? Mas eu posso aqui e vir e remover, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Você pode vir aqui, colocar aqui desse lado, ou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui com fundo. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho maior. Deixa eu ver, ó. Você vem ajustando. Então, aqui, você vai personalizando do seu jeito, tá? Você vai aqui colocar um outro botão. Ou você pode colocar um elemento aqui embaixo, aqui, ó. Pra você colocar aqui um outro jeito, ó. Tá vendo, ó? Você pode vir aqui, ó. E colocar aqui. Né? Você pode até mudar a foto do frasco, tá? Então, você vem aqui agora. Eu vou colocar aqui o botão, ó. Tá vendo? Você pode colocar isso aqui. E pode também colocar a foto de outro frasco. Aqui vai ficar igual, né? Mas você pode pegar lá e colocar, né? Pode colocar aqui, ó. Pode colocar do outro lado. Então, isso aqui é você personalizar. Então, poucas coisas que você vai mexer aqui, você já vai se diferenciar do que eu tô fazendo, do que tá todo mundo fazendo. Então, ó. Acabei de montar aqui um criativo com vocês, tá? Personalizar, né? Um criativo já validado. Então, vocês vão fazer isso aqui. Ou então, pode criar um do zero também, tá? Pegar ideias ali do que que tem no Drive, né? Do que que tem na biblioteca e montar um do zero. Pegar a headline de um, pegar a estrutura de outro. Porque o que a gente testa é estrutura de criativo. É isso aqui, ó. Esse criativo aqui, ele tá falando diretamente com a dor. Esse aqui é um criativo de reportagem, ó. Isso aqui que é comunicação do seu anúncio. Quando eu falar, gente, muda, testa a comunicação diferente dos seus anúncios. Testa a estrutura, né? Diferente dos seus anúncios. É isso aqui. Isso aqui é uma reportagem. Ele vai chamar a atenção de uma forma. O que é uma reportagem? Esse aqui, não. O que é artrose? Bem, simplificando. O que é artrose? Já começa explicando ali o que que é artrose. Então, o lead, ele já começa nos três, quatro, cinco segundos aqui do início do vídeo. Ele já se identifica, tá? Ele já se identifica ali porque ele tem, né? Ele sente dores ali, ele tem problema no joelho e tal. Então, ele se identifica. Então, aqui é uma comunicação diferente. Ele já começa falando ali da dor. Esse aqui, ó. Ele já é uma reportagem. Então, vai chamar a atenção de uma outra forma. Então, é isso que é interessante. Você subir a sua primeira campanha de teste com estruturas de criativo diferente. Então, é headline diferente, né? É a comunicação do anúncio diferente, tá? Assim como, né? Imagens, tá? Ó, tem aqui as imagens, ó. Também, ó. Que remete à dor. Solução, né? Que é um tratamento em gotas. E o elemento de curiosidade que tem na fórmula, tá? Se você ver que tá todo mundo colocando o cúrcuma, né? Que tem na fórmula, né? Coloca gengibre, tá? Quando eu fiz isso aqui, meu criativo chamou mais atenção e ficou um custo muito mais baratinho, tá? Aqui também, ó. É uma outra estrutura, né? Ó, fim das dores. Conheça o articulo. Então, é uma headline curtinha, né? Não tem muita informação ali, mas é uma informação que gera, que se conecta, que gera curiosidade com o lead. E também se complementa com a sua copy, que é o texto principal. Então, o que você vai colocar na copy, no título e na descrição, tem que estar diretamente relacionado ao que você tá falando aqui. Por quê? Imagina que isso aqui é uma manchete de um jornal. Geralmente, a gente olha primeiro pra imagem ou vídeo. Depois, a gente olha pra cima. E aí, a pessoa vai ler a sua headline, vai complementar com a copy. Depois, ela vai olhar pra baixo, vai ver o título ali, a descrição e vai clicar pra enviar a mensagem, entendeu? Então, precisa estar conectado. Às vezes, você tá com uma copy falando de uma coisa, né? De um sentido e o seu criativo tá falando de outro sentido. Então, você precisa olhar qual das headlines lá que tem e qual das copies que vai conectar com o seu criativo aqui, tá? Certinho? Vocês estão entendendo aqui? Dai, como você limpa, aumenta a data e depois coloca o quadrado com transparência no Canva? Sim. Isso mesmo, Luiz. Eu faço isso porque, às vezes, né? Principalmente quando você tá fazendo ali imagem. Que imagem, ela tende a rejeitar um pouquinho mais do que vídeo. O vídeo é muito difícil de rejeitar. Por quê? O robôzinho do Facebook, ele não consegue ouvir ali. Ele não consegue identificar o que tá falando ali no áudio do vídeo, entendeu? E quando você coloca na imagem, você coloca ali a informação que você quer passar. Às vezes, ele consegue identificar. E aí, eu faço essa máscara, né? Tipo, como se fosse essa máscara ali, geralmente, mais em imagem, tá? Qual é o link ou o nome da aplicação? Você fala da extensão? Ah, disparo? Um vídeo pode ter quanto tempo no máximo? Cristiana, como faço pra acessar o link da biblioteca? Gabriel, vou te mostrar. Olha, Cristiana, aqui, ele não tem limite de tempo, não. Por exemplo, esse aqui, ó, ele tá com 2 minutos e 53. Mas o principal é o início dele, tá? Vai prender, chamar a atenção do lead ali. Então, esse vídeo aqui tá rodando, ó. Na minha campanha aqui, tá vendo, ó? Ó, vou atualizar aqui pra vocês verem, ó. É esse mesmo vídeo, ó. Tá vendo? Ele tá 1,20, ó. Aqui é a métrica de hoje, tá? Ele tá com 25 reais por dia. Eu coloquei o orçamento bem baixinho, né? Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ontem. Ontem chegou 20 pessoas, ó. Ficou 1,36. Então, ó. Dia 30. Isso aqui é outro ponto. Daí, como que eu vejo que o criativo, ele tá validado? Ó, tá vendo? 16, ficou 1,56. Quando que você vê que um criativo tá validado? Quando ele tá te trazendo leads. Ó, tá vendo? 1,77. 14 pessoas. Então, a função do criativo é chamar a atenção. É trazer o lead lá, tirar o lead, né? Do Facebook, do Instagram, levar pro seu WhatsApp. E aí, quando eu subo uma campanha de teste de criativo, eu gosto de deixar pelo menos 3 dias, tá? Pra mim avaliar. Durante 3 dias, o seu anúncio, ele tá te trazendo leads. E o custo pro conversa iniciada tá ficando baratinho? Tá se mantendo, tá vendo? O seu anúncio, ele tá validado. Aí, o que que a gente vai fazer? Um teste de público, né? E aí, eu vou passar pra próxima etapa. Teste de público. Depois, ali, escala. Porque ali, eu já identifiquei que essa estrutura tá chamando a atenção. E outro ponto que eu identifiquei. Quando ele começa a falar, né? Já dá dor. Por exemplo, ah, o que que é artrose, né? O videozinho já começa a falar assim. O lead que chega pra mim, ó. Olha aqui. Isso aqui tudo de hoje, ó. O lead, geralmente, ele já chega falando que tem artrose, ó. Aqui, são todo mundo de hoje. Ó, tá marcando ali, né? Quatro pessoas, ó. Tá aqui, ó. As quatro pessoas. Pra vocês verem que é da mesma campanha, tá? Então, ó. A pessoa já chega falando aqui, né? Aqui tem as pessoas que eu tava atendendo ontem e tal. Ela já chega se identificando ali com aquela dor. Olha, eu tenho artrose, eu tenho problema no joelho e tal. Então, o Facebook, ele tá entregando. Ele consegue ali achar o público, identificar, alcançar as pessoas que realmente têm interesse no meu anúncio. A pessoa já chega falando daquela dor. Esse é outro ponto que eu identifiquei, tá? Então, peguem vídeos, né? Ou imagem ali que já fala. Conversa já com o lead da dor. Isso tende a melhorar muito o seu custo aqui, tá? E esse custo, eu consigo melhorar ele? Consigo. Vou passar pra vocês as estratégias que eu faço aqui, tá? Mas é aqui, ó. É o mesmo vídeo pra vocês verem, ó. É o mesmo. Olha, tá sem volume. ...das articulações. É conhecida pelo desgaste da cartilagem. O tecido que reverte as extremidades dos ossos nas... Então, ó. É o mesmo vídeo, tá? Olha, já tem 23 comentários. Sempre, ó. E 106 curtidas. Isso aqui sem eu fazer nada ainda, tá? Eu ainda vou fazer a estratégia de melhorar o engajamento aqui, pra aquele custo ali cair pra 90 centavos, 1 real, tá? Então, ó. Já tem todos... Sempre, ó. Tem comentário aqui pra mim responder, ó. Ainda, tá? Ó. Então, sempre respondem também os comentários, tá? Então, isso aqui é outro ponto também. Então, aqui tá aqui o criativo. E, né? Qual que é a estrutura de teste de criativo que eu utilizo, tá? Então, aqui, ó. Tá aqui o criativo, né? Qual que é a estrutura? Eu gosto de subir uma campanha, pelo menos dois conjuntos, que aí vai de acordo com o seu valor que você tem ali pré-definido pra investir por dia, tá? E aí, por exemplo, eu tenho 20 reais por dia. Então, você coloca dois conjuntos de 10 reais cada um. E aí, dentro de cada conjunto, eu coloco essas duas estruturas de criativo diferente. Coloco essa aqui, por exemplo, e esse outro aqui, que é comunicação diferente, tá? Essa estrutura vocês sabem fazer, quer que eu suba aqui pra vocês verem como que é? Ah, a biblioteca de anúncios, ó. Quem perguntou, é só você digitar aqui, ó. Você vai vir aqui no Google e vai digitar assim, ó. Biblioteca. Aqui, ó. Biblioteca de anúncios do Facebook, tá? E aí, você vai pegar esse link aqui, ó. É o primeiro site. Aqui vai abrir a biblioteca. Você consegue ver todos os anúncios ativos que tá no Facebook ali. Então, aqui, como eu já tenho essa extensão a disparo, já mostra, já fica aqui ativa pra mim, tá? Essa extensão, é só você digitar aqui também, ó. A disparo. Aí, você vai pegar aqui, ó. O site dela. Você não vai assinar nada, tá? Não vai assinar nem fazer nada. Só vai aqui, clicar aqui, ó. Na hora que você entrar no site, clicar aqui, ó. Chrome extensão. Extensão do Chrome. Você vai clicar aqui e vai instalar ela aqui na sua extensão, tá? A minha já tá instalada, ó. Só isso. Não precisa assinar nada, tá? É só entrar aqui, pegar a extensão e instalar. E aí, na biblioteca de anúncios, eu digito ali, categoria de anúncios. Você vai colocar todos. E aqui, você vai digitar o nome do produto. Você quer ver os anúncios ativos dele. Certinho? A estrutura de teste de criativo, vocês querem que eu mostre aqui? Tá tranquilo? Onde a gente vê os comentários? Os comentários do anúncio? Aqui, ó. Cristiana, você vai clicar aqui no seu anúncio, tá? Você vai clicar no seu anúncio. Tá aqui, ó. A gente abre aqui. O gerenciador, ele tem campanha, conjunto e anúncio. Você vai clicar no anúncio. Você vai selecionar o anúncio. Aí, você vai clicar aqui em prévia. Depois que ele clicou em prévia, aí, ó. Você vai vir aqui no cantinho. Ó. Tá vendo aqui o meu anúncio? Aqui, ó. É uma cópia que gera curiosidade, ó. Vejam até o final. Isso é real. Fale com o atendente no WhatsApp. Gera curiosidade. A pessoa vai clicar aqui e vai querer ver até o final pra ver o que é que eu tô falando ali. E aqui no título, fale com o especialista. O botão fale conosco, tá? E aqui na descrição. Estou ajudando várias mulheres. Três pontinhos. Que gera curiosidade. Só isso, tá? E aí, você vem aqui em compartilhar. Publicação do Facebook com comentários. E aí, vai aparecer o seu anúncio. Aí, você vai ver os comentários que tem aqui, ó. E aí, você vai sempre responder. Não coloca link aqui, nem número de WhatsApp aqui, tá? Eu só falo assim, ó. Olá, tudo bem? Vou mandar no seu privado. Eu respondo assim. Depois, eu venho aqui na resposta. Vou aqui, ó. Enviar mensagem. Igual tá aqui, tá vendo? Eu também preciso muito, tal. Ó. É bom dia. Eu tenho artrose no joelho. Ó. Então, aqui são possíveis vendas também que você pode fazer no comentário, tá? Ó. A pessoa nem clicou. Você nem pagou pelo clique. Mas, você vai mandar mensagem pra ela. Aí, você vai enviar e passa o seu WhatsApp pra ela entrar em contato. Tá, ó. Manda pra mim. Tem muitas dores. Ó. Outra aqui. Então, você sempre tem que olhar. Ficar atento aqui aos comentários, tá? Isso aqui, ó. Tende a engajar muito o seu anúncio. E o Facebook entregar melhor o seu anúncio, tá? Certinho? Entenderam ali a estrutura de criativo, copy headline que eu utilizo aqui? Mostra assim, por favor. O que é, Luiz? Aqui, ó. A biblioteca? Oi, Gabriel. Bom dia. Qual aplicativo eu consigo baixar vídeos do YouTube pra fazer esses criativos mais interativos? Lu, não precisa de aplicativo não, tá? Deixa eu te ensinar como que você vai baixar, ó. Como que você faz pra baixar vídeo lá da biblioteca de anúncio? Ó, tá aqui na biblioteca. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui na biblioteca, né? Você vai digitar aqui, ó. Aí, qualquer vídeo que tiver na biblioteca de anúncio, você vai clicar aqui, ó. Por exemplo, tem esse videozinho, só de exemplo, tá? Vai clicar pra ele começar. Eu não li mais. Parou ele. Você vai clicar com direito. Aí, você vai clicar aqui, ó. Salvar vídeo como. Quando você clicar em salvar vídeo como, você vai renomear ele. Você vai colocar, por exemplo, é... Ó, por exemplo, vídeo 001.mp4. Esse ponto mp4 que você vai colocar no final do nome dele é que vai fazer ele abrir, ele salvar pra você como vídeo. Entendeu? Aí, você só clica aqui em salvar, ó. Aqui tá falando que eu já tenho, que eu sempre renomeio assim, né? Ó, eu vou substituir. Aí, ele vai salvar lá e aqui, ó. Já baixou, tá vendo? No formato mp4. Então, qualquer vídeo que tiver na biblioteca que você quer baixar, é só você clicar pra ele começar. Eu não li mais. Depois, para com direito, salvar como e põe ponto mp4. Não precisa de aplicativo, não. Certinho? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tudo certinho, gente? Eu vou liberar aqui, então, pra vocês compartilharem a tela. Dai, qual mensagem de saudação que você usa no seu WhatsApp? Aqui, eles mandam no caso. Ah, essa aqui, Luiz, ó. Quero aliviar. Tá lá no funil de WhatsApp, no funil de atendimento, no script do funil atualizado. Quero aliviar as dores nas minhas juntas e corpo em poucos dias com articulio. Tá lá no... Na pastinha, funil de atendimento. Aí, tem ali o... Funil de atendimento atualizado. Aí, tá essa mensagem aqui, pra você colocar no seu anúncio. Seria isso? Deixa eu ver. Certinho, certinho. Certinho, ó. Já respondi aqui. Então, essa parte aqui tá tudo ok, né? Então, esse anúncio é fundamental pra vocês conseguirem... Ah, Dai, subi uma campanha, mas meu custo tá alto, tá chegando poucas pessoas. O que que pode ser? O anúncio, tá? Então, você vai olhar métricas e a gente vai conversar disso também. Vou subir uma campanha junto com vocês também, pra vocês verem como que é a estrutura, tá? Tudo certinho, mas o principal que vocês precisam entender sobre o anúncio, que é a copy, o texto principal ali, né? Que é o seu texto principal, a imagem, o vídeo, o título e a descrição. Então, esses quatro pontos, eles precisam estar conectados e precisa chamar atenção. Não precisa vender, tá? Porque o papel do anúncio não é vender. Ó, vou liberar aqui pra vocês compartilharem, tá bom? Cláudio, tá me ouvindo, Cláudio? Pode ativar seu microfone. Aí, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tudo jóia, Cláudio. Tudo jóia. Vamos lá. Vamos ver. Deixa só. Você vai compartilhar a tela? Vou, sim. Aham, pode compartilhar. Vamos ver. Aí, já tá iniciando o compartilhamento. Tá vendo aí? Sim, já tô vendo já o seu gerenciador. Certo. Essa campanha subimos hoje. Agora, meia-noite, tá? É só você dar uma olhadinha na estrutura dela. O CPC e CTR ainda não tá sendo mostrado. Só CPM, alcance, impressões. Aham. Só pra você ver a estrutura e quanto tempo eu devo esperar. Se não me engano, numa das lives anteriores, você fala que como é teste de criativo, vai deixar aí uns três dias, dois, três dias. É isso mesmo? Isso, isso mesmo. Aí, aqui, ó. Dentro dessa campanha, quantos conjuntos de anúncios você colocou? Tem dois. Dois conjuntos. E dois. Eu usei a estrutura um, dois, dois, né? Tá. E aí, os mesmos dois criativos que você colocou no conjunto um, você colocou no dois. Isso, isso. Tá. Ó, tá vendo aqui? Arrasta aqui um pouquinho pra gente ver, ó. Sempre você vai olhar aqui, ó. O seu custo pro resultado aqui, tá vendo? Custo pro conversa iniciada, né? O custo pro resultado. Você sempre vai olhar aqui. Começou agora, né? Então, gastou um pouquinho ainda, ó. Aqui, tá vendo? Gastou um pouquinho e tal. Tá certinho, tá? Ela é de hoje, então, eu acredito que deve ter ativado aí pra umas quatro, cinco horas da manhã. Então, tá fechinha ainda, né? É, porque a gente paga por impressão, né? Então, precisa ter gente na rede social pra ele veicular o anúncio, entendeu? Então, às vezes, mesmo, por isso que eu gosto de colocar meia-noite. Só que não significa que ela ativa meia-noite, mas significa que vai gastar meia-noite. Ela vai começar a gastar ali pela manhã, às vezes de madrugada, ó. Tem cliente aqui que mandou mensagem duas, três horas da manhã, quatro. Por quê? Esse público que sente dor, ele não dorme, né? Então, você vai ter mensagem, às vezes, de madrugada. Mas aí, quando já chega aqui agora, você já atende. Então, ó, tá certinho essa estrutura. Por que que eu gosto de testar pelo menos dois conjuntos? Tá vendo aqui, ó, um tá com CPM de R$19,00, o outro tá R$31,00. Tá vendo? Então, tem uma fatia que é melhor que a outra. Por isso que eu gosto de dividir o orçamento ali, e eu testo mais fatias desse público, a mesma idade, e coloco as mesmas variáveis de criativo no conjunto 1 e 2. Porque é a mesma idade, o mesmo público, mas são pessoas diferentes. Entendeu? Então, essa campanha aqui, você pode deixar pelo menos três dias. Então, vai rodar hoje, amanhã, depois de amanhã. E aí, com o orçamento um pouquinho mais baixinho assim, é normal, né? Ele demora um pouquinho pra alcançar pessoas, porque ele entende que você pode pagar menos. Então, ele vai te trazer o lead mais barato. Então, costuma, às vezes, demorar um pouquinho. Mas o segundo dia tende a ser melhor do que o primeiro, se o seu anúncio estiver chamando atenção. Então, amanhã, por exemplo, ele tende já a começar a te entregar resultado. Porque ele já rodou pelo menos 24 horas. Ele já entendeu quem que é que ele precisa alcançar pra te entregar resultado. E aí, ele começa já a te entregar, se o seu anúncio estiver chamando atenção. Certinho? Uma pergunta, por exemplo, é que eu estou utilizando a estrutura de dois criativos, né? De 5 e 17. Só que em cada conjunto, quer dizer, dois conjuntos, em cada conjunto tem dois anúncios. De 5 e 17. Ou seja, ele vai cobrar por 4, ou ele vai cobrar por 2, que são dois conjuntos? Por 2, porque o orçamento é no conjunto, entendeu? Ah, tá. Independente da quantidade de anúncios, da quantidade de criativos, ele vai pegar o que está marcado pra gastar no conjunto. Sim. Aí, ele vai pegar esses 5 reais aí, ele vai ver qual dos dois criativos está chamando atenção nesse público e vai começar a gastar mais nele. Então, você vai observar que vai ter anúncio que ele vai gastar menos e vai ter anúncio que ele vai gastar mais. Entendeu? Ele já começa a identificar pra você qual que é o anúncio que está chamando mais atenção pra esse público aí. Entendeu? Aqui, como não está ainda na fase de testar os anúncios, testar o conjunto, já pode fazer a parte lá de pegar o link e ir compartilhando, mandando pra algumas pessoas comentar, ou não, esperar mais um pouco. É, eu gosto... Porque eu teria que pegar de qual, no caso, porque são 4 anúncios. Sim. Ó, eu gosto... Então, nessa fase de teste de criativo, você está testando. Então, eu não faço isso ainda no teste de criativo. Entendeu? É porque você tem que pegar... A pessoa vai ter que pegar um link. Só que como são 4 anúncios, ou pega dos 4, ou então não pega de nenhum. É. Você não sabe de qual pegar, né? Isso. Pra divulgar pras pessoas comentarem. Isso. Porque o que é interessante? Você deixar... Que aí você vai ver qual que é o criativo que está chamando a atenção. Aí, sim, você vai pegar aquela identificação dele. Vai subir agora pra um teste de público. Entendeu? E aí, nesse teste de público, aí, sim, você vai pegar aquele link que vai melhorar o engajamento dele. Porque você já validou aquela estrutura. Entendeu? Numa das lives anteriores, você mostra pra limpar lá o IP, os metadados lá do vídeo, ou imagem, sei lá, criativo. Se não me engano, é ArdaSus. É um endereço lá que você deixa. Eu estava tentando usar ele hoje, mas ele dá erro na hora de baixar o vídeo, sei lá, o criativo. Ah, sim. Se você puder fazer um teste pra ver se está funcionando. Sim. Tem esse outro aqui também, que é o... Tem o Profit Web aí também, né, que você falou. Sim. É o mesmo funcionamento? Os dois? Sim. É a mesma coisa. Pode utilizar esse aqui. O outro, ele estava funcionando mais com a imagem. Quando estava colocando o vídeo, ele estava dando erro mesmo. Entendeu? Aí não precisa fazer nada. É só de baixar lá e salvar de novo no computador. Sim. Aham. Porque aí você vai até observar que ele vai baixar até com uma cor um pouquinho diferente. Às vezes ali. Entendeu? Aí você pode utilizar esse outro aqui. Esse outro aqui, ele está funcionando direitinho. Aham. E assim, já aconteceu, aconteceu numa campanha que a gente tentou subir na semana aí, de ficar assim, praticamente o dia inteiro e ele ali nas métricas CPC, CTR, ele ficar em branco, só tracinho e mostrando só CPM, só CPM, né? Aí no final do dia, como estava gastando, nós desativamos, né? Assim, o que que causa isso? Eles não começaram a marcar, né? As métricas. Então, é porque aí provavelmente não teve clique no botão de enviar mensagem. Entendeu? Aí porque aqui, tá vendo, ó, é o seu custo por clique, mas tem aqui o cliques no link, não tem, ó? Aham. Arrasta aqui, você tá com ele aqui na coluna dele também ou não? Tirou ele? Aham. Tem a coluna, tem a coluna cliques no link. Aham. Aqui, coloca aqui, onde que tá colunas, aqui na coluna, coloca desempenho cliques, só pra você entender, ó. Depois você pode voltar pra sua coluna personalizada, desempenho cliques. Aqui, tá vendo? Desempenho cliques. Sim. Quando tá só tracinho assim, é porque provavelmente não teve clique no botão de enviar mensagem, ó. Arrasta aqui agora pra você ver, ó. Tá vendo? Pode arrastar, pode arrastar, ó. Tem CPM aqui, tá vendo? Cliques no link. Ele não teve clique no link, no seu botão, tá? Aqui, ó, pode arrastar até o finalzinho. Ó, cliques todos. Você já teve aqui, clique no seu anúncio. Pode ser pra ver a cópia, às vezes a cópia tá um pouquinho grande, a pessoa clica no ler mais, entendeu? Então, esse cliques todos contabiliza qualquer lugar do seu anúncio que o Elite clicou. Então, ó, já teve aqui esse conjunto 01, que tá o segundo aqui, ele já teve três cliques no seu anúncio, mas não é essa métrica que a gente olha. Só que, essas pessoas, elas clicaram pra ver o anúncio. Aham. Se foi algum vídeo. Ela clicou pra conversar. Isso. porque aí esse cliques no link aqui é quando ela clica no botão do Fale Conosco. Então, quando não tem ainda clique, não tem CTR e não tem CPC. Por quê? O CPC é quanto que você pagou pelo clique e o CTR é quantos por cento das pessoas que o Facebook tá alcançando? A quantidade. Isso. Tipo, a cada cem pessoas que ele alcança, dois por cento clicou no seu botão de enviar mensagem. Entendeu? Então, como não teve clique aí... É o quanto você pagou por isso, né? Sim. Por exemplo, ela gastou aqui um real. Se tivesse um clique no botão, seu CPC estaria um real. Entendeu? Se tivesse dois cliques no botão, estaria cinquenta centavos. Então, por isso que não tá marcando nada aqui ainda. É interessante deixar ainda mais com o orçamento mais baixinho assim? Deixar mais tempo. Por quê? Ele tá ainda ali procurando pessoas que têm realmente interesse. Só que eu sou pouquinha ainda, tá vendo? Sessenta pessoas, oitenta. Então, geralmente, tá? O segundo dia tende a ser melhor do que o primeiro se o seu anúncio tá chamando a atenção. Entendeu? Aí, numa outra campanha, num outro produto, eu até tinha medo durante a semana. Aí você falou que é interessante criar uma campanha de engajamento, né? Pra tentar baixar o valor do custo por mensagem lá. Beleza, eu fiz, deu uma baixadinha, mas ainda ficou um pouco acima. Tava quase seis, aí baixou pra uns quatro, mas assim, acima do que eu queria, né? E assim, se perdurou durante esse valor aí durante uns três, quatro dias. Aí, agora, no final de semana, ontem de manhã, eu baixei o valor, o valor do conjunto, o valor do anúncio, né? Aí melhorou, aí entrou das métricas que eu queria, né? O CPC melhorou, o CTR, tudo, ficou tudo dentro do que eu queria. Só que como foi ontem, eu falei assim, ah, vou esperar por mais um tempo pra ver se foi só uma média que o Facebook quis fazer. Ah, vou dar uma melhorada aqui porque ele baixou, deixa eu... Eu falei assim, vou esperar mais hoje, né? Ficar dois dias e se caso realmente ele manter com essas métricas boas que agora ele se enquadrou, aí eu duplico e vejo testes de fatias e público, sei lá. Sim, aquela estratégia lá de engajamento na publicação é interessante você utilizar depois que você validou o criativo, tá? Aham. Porque aí, um criativo validado, ele te entrega leads ali a um custo de dois, dois e cinquenta no máximo. Aham. Entendeu? Então, se o custo ainda tava seis reais, significa que você precisava melhorar ainda mais o seu anúncio. Aham. Entendeu? Então, não seria interessante ainda fazer essa campanha lá porque ele ainda não tá validado. Então, o que que é interessante? Subiu a sua campanha de teste de criativo, é só isso aqui, ó. Deixou rodar três dias. Você vai analisar o custo por conversa iniciada, quanto que você tá pagando por cada conversa iniciada. Tá abaixo de dois e cinquenta, você pega esse criativo e faça pra teste de fatias de público, que é teste de público. Entendeu? Validou, faz variação de cor, né? Porque pode ser que uma cor que você mude ali, ele chama mais atenção e te traga ali, dá um custo mais baratinho, ali tipo um e setenta, um e cinquenta, entendeu? Aí sim, validou esse criativo, vamos fazer ali, por exemplo, um CBO, que eu gosto de fazer, com esse público validado, com esse criativo validado, aí eu pego e faço essa estratégia do engajamento. Porque aí, se o custo dele tá um e cinquenta, por exemplo, ele cai ali pra um real, noventa centavos, entendeu? que ele vai melhorar o engajamento, vai chamar mais atenção ali, porque vai ter muita gente comentando, entendeu? Aí já é interessante, fazer essa estratégia. Num custo ainda de seis, quatro reais, ainda não é viável, porque um anúncio ainda não, ele tá chamando atenção, mas não tá chamando tanta atenção ainda, porque o custo ainda tá alto, entendeu? Aham, certo. Beleza, daí, todo hoje era só isso, tá? Vamos ficar de olho na campanha, depois eu vou te mostrar, durante a semana. Isso, qualquer coisa pode me chamar ali, tá bom? Aí nessa daí não precisa mexer, pode deixar ela veicular. Isso. Esperar um trem, ele vai ver o que que acontece. Isso. Certinho? Valeu, obrigado. Nada, tchau. Deixa eu ver aqui. É, era a Leandra, né, que tinha caído a internet dela. Dá, agora é o Bruno. Leandra, você é depois do, do Bruno. Acho que é o seu internet, depois a Márcia e o Cássio. Oi, Bruno, pode ativar seu microfone, tá me ouvindo? Oi, Day, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo jóia, tô te ouvindo. Tudo certo, graças a Deus. Então, eu queria te perguntar, né, a minha campanha tá rodando super bem, super engajada, sabe? Custo por conversa, tá bem baratinho, centavos. Olha. E eu gostaria de saber, eu fiz a, o, o pacote lá do MyLeads, né? Aham. Eu queria saber, né, eu tô, a plataforma ali pro MyLeads, pra saber como que a gente faz pra upar o áudio, mandar o áudio lá pro MyLeads, pra gente poder gravar lá. Ah, sim. Você vai em criar botão. Isso. Eu tô aqui. Você tá aí com ele, você quer compartilhar a tela? Vou compartilhar aí, peraí. Pode compartilhar. Você vai gravar, eu gravo o áudio no WhatsApp mesmo, Então, isso que eu queria saber, se dá pra gravar no áudio mesmo. Ah, sim, ó, eu gravo no WhatsApp, e aí, você vai fazer o upload desse áudio. Entendeu? E se você tá enxergando a minha tela aqui. Ó, e tá iniciando o compartilhamento. Aí, já tô vendo a sua tela. Ó, aí, ó, o que que você vai fazer? Tá vendo? áudio gravado e fazer o upload. Isso. Então, você gravou o áudio no seu WhatsApp, baixou ele no seu computador, Ah, eu baixo ele no computador. Sim, e faz o upload. Ah, tá. Eu não sabia que tinha como baixar ele ali no coisão. Tem, aqui, ó, você vai clicar no WhatsApp aqui e baixar. Ele vai baixar como OGG. Isso, igual o áudio. Se fosse o seu áudio, clica aqui, né? Isso, clica aí no áudio. E baixar. E vai baixar, ó. Tá vendo? Aí ele vai baixar como OGG. Entendi. Aí você vai clicar em upload e vai pegar ele aqui. Os áudios de prova social, Bruno, você vai converter pra MP3. Tem que ser tudo em MP3, né? É, o de prova social. E aí, quando você for subir ele aqui, você vai colocar encaminhado e fazer o upload dele em formato MP3. Por quê? Se você coloca encaminhado e sobe ele aqui no formato OGG, pegou lá no drive, baixou ele, ele vai baixar em OGG. Aí ele vai ficar aqui com a sua foto de atendente. Aí vai ficar bem estranho. Mas se eu baixar aqui, igual o seu aqui, ele já baixa em MP3? Não, ele baixa em OGG. Aí eu tenho que converter ele pra MP3? Se for aqueles áudios de prova social. Não, o áudio normal aqui. O áudio normal é isso aí. É só baixar ele aqui e subir ele aqui, em OGG mesmo. Eu pego um grupo aqui meu, eu gravo meu áudio mesmo, né? Porque eu tô pensando em fazer dois funis, né? Um pra atendimento com o homem e um pra atendimento com a mulher. É porque eu falo muito senhor e senhora, sabe? Sim. Falamos pro senhor e pra senhora, entendeu? É como eu usar aqui esses dois funis, não tem? Tem. Tem sim. Quando eu for atender um homem, eu boto o funil homem. Quando eu for atender mulher, eu boto o funil mulher. Sim, porque aí você vai gravar os áudios aqui. Então, por exemplo, você vai gravar no seu WhatsApp mesmo. Aí você vai baixar no seu computador. Isso, isso. Em OGG. Aí aqui você vai fazer o upload, vai pegar esses áudios e vai colocar aqui. Aí você, por exemplo, aqui ó, título do botão, tá boas-vindas. Aí você pode colocar boas-vindas senhora, por exemplo. Entendeu? Isso. Aí depois você vai criar um outro botão pro senhor. Entendeu? Depois que você subir todos os seus áudios aqui, aí você vai criar o seu funil, por exemplo. Ah, tá. Então eu subo todos primeiro e depois eu venho e separo o funil. Isso. Você vai subir imagem, vai subir texto, vai subir prova social. Por exemplo, tá. Lá na pastinha do Articure lá, tem o arquivo da MyLeads que eu utilizo aqui. Então, por exemplo, você pode pegar aquele arquivo e subir ele aqui. Vai ficar tudo pronto pra você. Você só vai pegar os áudios que tem e vai trocar com a sua voz. Você pode fazer isso também. Não, mas o meu produto é o Instugota. Ah, sim. Mas, por exemplo, você pode... Ah, tá. Então é diferente. Aí você pode pegar aqui, então, e vai criando. Primeiro você vai criar todos os botões. Isso, entendi. Entendeu? Tem aqui que criar o botão. Porto, isso. Áudio, texto. Subo tudo. Você vai subir tudo. Tudo no funil, aham. Tudo, tudo, tudo. Você vai subir. Aí depois, quando você for criar o funil, ele te pergunta qual que é a mensagem que você quer incluir. Por exemplo, você quer mandar um áudio, uma imagem e depois um textinho. Eu vi os vídeos ali como que faz tudo, só que eu não sabia como que eu pava o áudio, porque lá não mostra. Ah, sim. Eles mesmos falando sobre a equidade de arquivo. É. Aí você vai fazer aqui, ó. Aí você vai subir. Só baixou, ele já baixa em OGG e você já sobe tudo ali. Já vai ficar tudo certinho. Ah, então ótimo. Aí, porque, meu, eu só vou usar, né, meus áudios e os vídeos de prova social. Então, não tem problema nenhum, né? Sim. Não precisa converter nada para o MP3, então não. Não. Por exemplo, só se você for utilizar um áudio de prova social, um cliente falando ali do tratamento. o meu é só vídeo mesmo. Então, aí não precisa não. Não precisa te converter nada. Aí, quando você for colocar o vídeo, você vai vir em mídia e coloca aqui o vídeo. Eu estou com mais ou menos umas 50 conversas aqui no WhatsApp para eu poder atender, né? Aí eu queria fazer essa automação para ver se já conseguia ir aprendendo, entendeu? Atendendo e aprendendo. Sim. Aqui, ó, quer ver, ó? Vou até compartilhar a tela aqui para você ver, ó. para você ver como que eu faço. Pode, ó. Deixa eu tirar aqui para você ver. Quando você colocar, tá? A sua automação, ó, está aqui, né? Vou esperar, ó. Está vendo aqui a minha tela, né? Isso. Pronto. Aí aqui, ó, deixa eu arrastar aqui para o lado aqui para ficar, essa barrinha fica atrapalhando aqui. Ó, vou colocar ela aqui para cima. Aí o que acontece? Você vai ver aqui, ó, está vendo? As primeiras mensagens que aparecem aqui. A mensagem rápida ali, né? É, vai ser o funil. Só que se você começar a digitar, tá bom, por exemplo, aqui, ó, o que você quer? Ó, CNPJ. Vai aparecer as mensagens aqui. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ah, eu quero enviar o CNPJ para, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui me mandou mensagem 5h23 da manhã, está vendo? Sim, sim. Aí você vai mandar boas-vindas, né? É, está vendo? Só clicou aqui e enviou. Já vai, ó. Isso. Já vai fazendo todos aqui, ó. Só que aí, aqui, ó, já vem aqui, ó. Está vendo? Já tem as mensagens que tem tudo aqui. E aqui tem o funil. Porque o funil, ele, geralmente, ele aparece aqui em primeiro. Aí, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha sequência do atendimento e fui colocando em funil aqui, ó, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5, até mensagem 8. Eu já sei que é meu funil todinho. Separado em blocos. Entendeu? E aí fica fácil para mim só vir clicando aqui. Mas se eu quiser mandar alguma mensagem específica, eu venho aqui e digito o que eu quero. Entrega. Entendeu? Porque aí, então, já... Aí vai... Ele busca pelo nome que você salvou lá no... É, ó, foto. Está vendo, ó? Foto do Articur e tal. Aí eu não preciso ficar vindo aqui, ó, e arrastando essa barrinha aqui para procurar o que eu quero. Entendeu? Ó, autenticidade. Entendi, entendi. Entendeu? E aí você consegue também mudar a cor, tá? Para ficar bem... Melhor de identificar. É, você vem aqui, ó. Aqui. Aí você vem em configurações. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Configurações. Ah, deixa eu ver se mudou. Ah, foi para a engrenagenzinha do lado. É, atualizou. Eu vi lá que atualizou. Viu? Aí você coloca aqui, ó. Aí o funil vai ficar com uma cor diferente. Mensagem em texto vai ficar com outra cor. Ah, sim. Você pode fazer isso aqui também, ó. Ó, áudio vai ficar com outra cor. Isso aqui são todos os áudios e tal. Entendi. Você pode ir personalizando. É, o meu aqui é mais áudio em vídeo mesmo. Entendeu? Porque o meu funil, eu fiz um funil bem rápido para o cliente tomar aquela decisão na hora. Entendeu? Sim, isso. E aí você vai subir ali os áudios, as mensagens ali, texto, às vezes alguma... As objeções, entendeu? Você sobe tudo ali. Depois você cria os funis. Aí eu queria saber, Day, qual vai ser o tema da call de amanhã? Porque eu queria saber como é que fazia o remarketing aqui. Ah, sim. Então, o remarketing, eu até já falei essa semana, a gente vai até falar de Facebook, mas a gente pode fazer aqui também, tá? Eu até já tenho call já falando ali do remarketing, como que eu faço aqui, esse disparo em março ali e tal. Isso. Entendeu? Já tem call também. Ah, então beleza. Mas a gente pode falar também, tá? Mas ali já tem ali na playlist live de ligações, remarketing. Aí eu mostro aqui, ó. Eu vou etiquetando, entendeu? Aham. E aí eu disparo, faço um disparo em massa, para a etiqueta azul, por exemplo. A etiqueta... Por exemplo, você vai atender o lead. Ela foi até o final do funil, não comprou, você vai etiquetar ela. Sim. Entendeu? Aí no outro dia, vai ser o quê? O remarketing do primeiro dia. Aí todo mundo que está com aquela etiqueta azul, por exemplo, vai ser o remarketing do primeiro dia. Aí tem ali o funil do remarketing também. Porque aqui eu estou com... Devo ter mais ou menos uns mil clientes aqui, porque eu não faço remarketing. Nossa! Ó, então... Você vai fazer todo o seu remarketing também, tá? Então, isso que eu queria saber, para a gente poder fazer tudo certinho, porque eu não sei fazer o remarketing. Sim. Eu posso te ajudar, sim, tá? Depois a gente pode até... Você pode me chamar no WhatsApp, porque eu posso fazer uma chamada de vídeo com você também. E a gente pode deixar tudo prontinho. E aí a gente faz ali já o remarketing do primeiro dia, por exemplo, porque você não fez nenhum ainda. Mas aí você vai etiquetar todo mundo ali, e a gente vai fazer disparos ali, por exemplo, a cada 50 clientes, para não correr o risco de ter o número banido, que você ainda não fez isso, entendeu? Entendi. Aí, tipo, de 50 em 50, você vai etiquetando ali com cor diferente. Entendi. Entendeu? Porque aí a gente vai disparar para o 50 primeiro. Terminou aquela fila de disparo, aí a gente dispara para os outros 50 ali do azul, depois do vermelho, do verde, entendeu? A gente vai fazendo isso, porque você não fez ainda. A gente pode fazer isso diferente. E tem aula ali falando do remarketing, igual você falou? Tem. Tem cal falando ali como que eu faço esse disparo em massa. Entendeu? Para você já pegar uma ideia ali, você pode chamar no WhatsApp também. Tá. Que aí a gente faz ali para poder você se organizar e já começar a fazer esses disparos ali. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau, gente. Márcia. Oi, Márcia. Está me ouvindo? Márcia e a Leandro aqui, ó. Está me ouvindo, Márcia? Pode ativar o seu microfone aí. Alô, Dai. Oi, Márcia. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Prazer em conhecê-la. Oi, prazer. Seja bem-vinda. Meu primeiro contato foi com as aulas suas, que eu já assisti todas, estou revendo. É mesmo? Muito bem explicadinha. Então, Dai, eu notei uns... Eu ainda não iniciei, comecei a criar uma estrutura. Aí, como eu já vim de outros cursos, aí eu fui criando a estrutura e não tinha feito os treinamentos. Aí o pessoal lá no grupo me orientou a rever os treinamentos. Então, eu fiz toda a parte ali que eu tinha pulado. O back-direct que não estava entendendo o que era. Aí agora eu já revi as aulas do Aipon e já vi quase todas as aulas, na verdade. Mas não comecei ainda. Estou estruturando, resolvendo, para iniciar já na próxima semana. Então, assim, não comecei. Aí, com essa campanha sua, eu tenho uma dúvida aqui. Aí você faz a sua campanha tráfego direto e lá esses clientes, esses leads que chegam, eles estão chegando pela página? Ou é uma campanha específica só para o WhatsApp? Eu faço direto para o WhatsApp. Eu nem faço estrutura própria nem nada, tá? Porque para o WhatsApp não precisa. É só você colocar ali o seu WhatsApp lá no conjunto de anúncios. Tem até calmo mostrando, mas essa semana eu vou mostrar novamente ali como que faz. E aí você conecta o seu WhatsApp business, né? De atendimento direto lá no conjunto de anúncios. Aí quando o cliente clica, ele já cai no seu WhatsApp. Ele não vai para o site para depois, se tiver alguma dúvida, entrar no WhatsApp lá, entendeu? Ah, entendi. A gente faz direto. Essa ferramenta aí, como é que chama? Maria, ela é uma ferramenta gratuita? É a primeira vez que eu ouço falar. Sim. Não. Essas ferramentas de... Ela é uma semi-automação para te ajudar no atendimento. Ela é paga, tá? Mas ali, por exemplo, você vai começar agora. Você vai começar a atender. Não precisa ainda de ferramenta. Tem estratégias que eu mostro ali de você criar um grupo, gravar os áudios ali. Ele fica como gravado na hora. Para você não ficar tendo que gravar toda hora. Então, tem lá no módulo... No último módulo do treinamento, eu mostro essa estratégia do grupo. Que eu fazia aqui antes de ter uma automação também. Então, inicialmente, por exemplo, você vai começar agora. Não precisa ainda de ferramenta. Você consegue ali atender. À medida que for começando a aumentar o número de clientes que você vai atendendo e tal. Aí, seria interessante depois. Aí, você vai começar a fazer vendas também. Aí, você investe numa ferramenta dessa para te ajudar. Por quê? Você vai clicar. Já vai te adiantar ali. Você consegue ali com... Um clique ali, já responder ali umas 5, 10 pessoas de uma vez. Mas sempre personalizando o atendimento. Dá atenção para quem já começa a te responder. E você já vai ali tentando finalizar o atendimento. Entendeu? Mas, inicialmente, não precisa ainda, tá? Ah, Dai, mas eu quero já pegar para me deixar tudo estruturadinho? Pode também. É só você entrar no site myleads.com.br. E aí, tem ali os planos, as assinaturas ali mensal, semestral ou anual. Se você preferir. Mas, inicialmente, como você ainda não subiu campanha, vai subir ainda? Não precisa ainda. Deixa ali chegar os leads. Você começar a atender. Entendeu? Começar a fazer venda. E você vai sentir a necessidade de ter uma ferramenta para te ajudar. Você vai ver que você não vai conseguir atender muitas pessoas ali. Aí, você precisa de uma ferramenta. Ah, sim. Ótimo. Outra dúvida que eu fiquei, que eu vi aí que no seu criativo, você coloca o botão do WhatsApp. E eu já tinha me falado que isso gera bloqueio. Então, eu posso usar esse ícone sim? Pode. Não, para mim nunca gerou bloqueio, não. Eu mostrei aqui. Todos os meus criativos, eu sempre coloco o CTA, que é o botão de chamada para ação. Entendeu? Sim, eu vi uma aula de criativo e lá ele colocou, ele ensina a fazer, eu esqueci o nome, do instrutor. Mas é o que faz aí os criativos. Aí tinha, assim, fale com especialista. Eu não lembro se tinha o botão do WhatsApp, mas eu vi que no seu aí você coloca. Aham. Isso é interessante. Eu achei que dava bloqueio. Dá não. Não, você pode colocar tanto assim, igual eu faço aqui, tanto escrever, né? Fale com especialista e coloca o símbolo do WhatsApp também. Entendeu? Ótimo. Mas isso é que, por ser essa imagem e tal, não gera bloqueio, não. Todos os meus criativos eu faço assim. Esse tempo de vídeo também, aí geralmente é 15 segundos, mas esse aí que você colocou é 2 minutos? É, porque geralmente 15 segundos é para stories, né? Só que eu coloco só feed. Entendeu? Ah, sim. Então aí eu coloco só feed. É, eu deixo só feed. Mesmo se eu coloco ali posicionamento stories, ele vai rodar 15 segundos e vai parar, não vai rodar e não vai continuar. Só que esse público, o posicionamento que traz mais resultado, né? Onde que o público está? É lá no feed. Aí eu já utilizo a campanha, entendeu? Eu deixo só no feed. É, às vezes eu deixo o feed do Instagram também, mas a maioria, assim, 99% vem do feed do Facebook. Aí quando eu vou subir a campanha, eu já deixo marcado o posicionamento só feed do Facebook. Entendeu? Ah, sim. Entendi. E aí você já, hoje você utiliza o chat de PT também para fazer, para te ajudar com as cópias ou não? Sim, é uma ferramenta que você consegue ali, né? É uma ferramenta gratuita que dá para te auxiliar e tal. Mas geralmente as cópias que eu faço é bem curtinha. Que gera curiosidade ali, igual eu mostrei ali. Mas é uma ferramenta interessante de você utilizar também. Tá, então, é. Eu vi que aí no seu criativo você colocou uma pergunta, né? Não faz, não faz, não faz grande, né? Sim. Eu fiz isso aqui no primeiro criativo. Eu também tenho essa dificuldade, mas hoje eu já comecei a criar, né? Seguindo a orientação do instrutor aí também. E cada dia da semana eu vou fazer uma para chegar já no final de semana e começar a anunciar. Mas eu estou amando os treinamentos seus. Ai, fico feliz. Eu já gastei tanto. Eu falei, eu já gastei tanto. E aí cheguei e peguei esse material aqui de você. Sou apaixonada pelas aulas. Quero fazer até a mentoria aí do... Ai, fico feliz que você está gostando, tá? Muito obrigada. Eu acho que as dúvidas eram essas, né? No mais, eu sigo aqui fazendo as modificações, assistindo as aulas para chegar no final de semana e começar já. Sim. E qualquer dúvida, você pode me chamar também no WhatsApp, tá? Você pode me chamar no meu WhatsApp que eu vou te ajudar também nesse processo ali de semana. Pode ter seu WhatsApp. Você não está no grupo de suporte de ligação? Eu estou só no Telegram, por enquanto. Ah, você está só no Telegram. Olha, pode anotar o meu WhatsApp. Não é minha foto que está lá, tá? Mas esse sou eu. É porque é a foto que eu utilizo para atender. É o DDD. Ah, eu fiz isso. Eu fiz orientação ontem. Eu consegui criar uma conta. Lá, seguindo as suas aulas, eu consegui criar uma outra conta. Deu tudo certinho. E já deixei. Só não criei as contas de anúncio ainda, mas coloquei uma outra fotinha. Não me clareou muito a minha ideia. Isso, ó. Você pode anotar meu WhatsApp e pode me chamar, tá? Que eu vou te ajudar. Tá bom. Pode falar. É o DDD 71... 719... 9... 9... 9130135. 9130135. Isso. Então pode... 7199 130135. Isso. Pode me chamar no meu WhatsApp, que eu vou te acompanhar, vou te ajudar ali todo esse processo de subir a sua campanha, começar a atender, tá bom? Qualquer dúvida, você pode me chamar. Vocês são ótimos. Vocês são ótimos. Pode contar com a gente aí, tá bom? Para essa sua jornada. Muito obrigada. Muito obrigada. Por nada. E prazer, todo mundo aí. Eu estou sem foto aí. e na próxima vai ter uma fotinha e eu vou aparecer. Obrigada, Dara. Muito obrigada. Obrigada pra você também, tá? Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Leandra. Oi, Leandra. Pode ativar seu microfone. Oi. Bom dia, Dara. Bom dia. Sua internet caiu, menina? É, como ele baixou a mão. Eu vi ali que saiu, depois voltou. Falei, ah, a internet oscilou lá. É, oscila e aí a mão baixa, né? Aham. Complicando a internet, né? Sim. Olha, pode compartilhar? Tá. Como que ficou? Como que ficou o público que chegou do CBO? Fechamento? É, do CBO estava a mesma coisa, sabe? Daí eu peguei, me acivei também. Aí você fez aquilo que a gente conversou na sexta? É, sim. Aí eu deixei só... Deixei aquela campanha que estava primeiro, sabe? Só que eu deixei só um conjunto. Pra ver o que se tinha como... Tipo assim, subir dentro dela mesmo e... Colocar uma idade diferente pra ver se muda o público, né? Ver o público mais... Testar público diferente. Aham. É, e aí o fechamento tá da mesma coisa, do mesmo jeito. Eu não consegui fechar nenhuma venda, só promessa. Então, essa semana, então, tem que pegar firme no remate, né? Desse agendamento. Pra gente conseguir fazer esse fechamento aí. Então, essa que tá aí que começou hoje, né? Ela começou hoje, ó. Você já colocou uma idade diferente. Colocou uma idade diferente. Aí colocou os dois em conjunto, com a mesma idade e tal. Ó, já começou ali o custo, né? Tá bem legal também. Já começou agora. E porque o criativo já tá validado, né? E aí você vai observar. A gente vai fazendo esses testes de público, tá? Pra poder ali achar um público com... Um público melhor. Uma fatia melhor. E trabalhar o remate desses que você já tem. É, porque o povo tá interessada, interessado aqui. Só que só agenda, né? Vamos ver agora, né? Depois do dia 5, semana que vem. Pra ver se o povo fecha. Porque foi a dada que eles me falaram, né? Sim. Esses dois aí, dessa idade de 44, você já atendeu eles hoje, já? É... Já atendi. Tá atendendo ainda? Já atendi. O problema é que eu não sei qual é, né? Que ele chegou dessa idade aqui. Chegou da outra ali também, né? Vamos ver se chegou da outra. Mas aí você vai observar pelo perfil do lead, tá? É, chegou um perfil aqui que... Só que agendou também, né? Aham. Ó, na outra campanha chegou só um. E nessa, que é o primeiro dia, chegou duas, ó. Você vai olhar como hoje é o primeiro dia. Você vai observar o perfil desses leads que vão chegar, né? Dessa outra campanha nova, pra você conseguir ali identificar. Você vai observar. Você vai ver que é o perfil diferente desses que você já vem atendendo. E trabalhar nesse remarketing, né? Desses leads que estão aí, né? Que agendou. Até os que não agendou, mas pegar agora, né? Hoje, né? E já fazer ali o remarketing bem. Bem ligar também, né? Igual você liga também. Ligar e já tentar fazer o fechamento da venda. E aí, a gente vai observar essa aqui, que subiu hoje, né? O primeiro dia. A gente vai ver o perfil desses leads que vão chegar, tá? Aham. Vamos ver. Certinho. Hoje, eu mandei aqui um remarketing de oferta. Aham. Um remarketing de oferta hoje por um monte de pessoas aqui. Vamos ver. Aí, as que agendou, tipo, dia 5, pra essa semana, eu não mandei oferta, né? Aham. Um remarketing normal. É, pra essa daí, você manda a prova social. Bom dia. Entendeu? Vou até selecionar aqui umas provas sociais de pedido sendo entregue e tudo mais. Pra ver se esse povo fecha aí essas coisas. Isso. Acabou de ser o volume agora. Deixa eu ver de qual foi. Será que se atualiza? Às vezes demora um pouquinho pra atualizar. Mas aí, depois, você já vai ver de qual campanha que é. E você vai observar. Porque aí, depois, a gente vai sempre fazendo esses testes de público, tá? Igual, você tá testando 44. Depois, a gente pode testar 43, 45. Até 64. Pode fechar um pouquinho mais a idade ali. Entendeu? E aí, a gente vai fazendo esses testes essa semana agora de público, né? Pra você trabalhar os remarketing, os fechamentos desses que você já tem. E chegar a público com perfil diferente. Validou o público, a gente pega e escala nele. Entendeu? Pronto. Aham. Entendido. Certinho, Dias. E aí, qualquer coisa, você me chama, tá? Tá bom, Dias. Tá bom. Estamos sim. Depois, eu vou chamar pra você me ajudar a organizar aqui o meu aqui. Tá. Pra gente ficar melhor. Eu tenho aqui a Envizap, eu tinha até a MyLite, só que eu tava com muita dificuldade em montar ela. Tava aqueles tempos lá, sabe? Aí, eu fui pra Envizap. Mas, aí, depois a gente vê direitinho como é que tá esse negócio aí, porque vai ficar melhor. Tá. Já monta aí um remarketing. Já vai pegando o seu remarketing ali. Já vai vendo quem que é os leads que você vai mandar o remarketing. Os fechamentos. Entendeu? Os agendamentos, que aí são mensagens diferentes pra cada um. E já vai fazendo essa separação hoje, que aí você já começa a disparar essas mensagens. Entendeu? É, tem um monte de pessoas aqui também pra finalizar o atendimento e pra... E pra mim continuar, né, o funil. Pessoas que param no meio e não respondem mais, sabe? Aham. Aí, no final de semana, não dá. Aí, eu vou ver o que dá pra me fazer hoje. Porque pensa numa casa que tem coisa pra fazer aqui em casa hoje. Não dá pra ver o que dá pra me fazer. E aí, eu vou fazer o que der hoje. E aí, o que não der, eu faço amanhã. Né? E aí, à noite também, eu vou pegar pra separar essas pessoas também. E as pessoas que não respondem, eu vou continuar mandando o funil. Por exemplo, ah, não respondeu. Mando figurinha, não respondeu. Eu vou continuar o funil pra ver, né? Sim, manda a última pergunta que você mandou pra ela, mas de uma forma diferente. Eu faço isso, entendeu? Aham. Muda o sentido. Aí, a pessoa responde. Às vezes, você já mandou, mas naquela hora ela não tinha como responder, só visualizou. Mandei figurinha, depois não visualizou. Eu pergunto. Ah, mandei ali perguntando a dor. Eu pergunto de novo, mas eu pergunto diferente. Entendeu? Entendi. Aí, você sempre pega a última mensagem que você mandou e manda de novo, mas de uma forma diferente. Aham. É, tem umas mulheres aqui pra mim olhar aqui, se isso era... Ou até hoje, a semana que vem, ela falou, né? Aí, eu vou ligar nela, ela ficou bem interessada. Falou comigo, acho que foi no sábado, foi na... Não, acho que foi no sábado. Aí, eu vou ligar pra ela hoje. Isso, isso aí. Já liga, já vamos fazer esse fechamento. É, vamos fazer. Vamos fazer. Isso. Qualquer coisa, me chama, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Nada, tchau. Tchau. Cássio, oi Cássio. Pode ativar o seu microfone, tá me ouvindo? Oi, Daiane, bom dia. Tô sim, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Minha dúvida é no Facebook Ads. Eu fui subir uma campanha essa madrugada, só que como eu uso o cartão virtual, eu excluí e só fui colocar outro cartão agora cedo. A campanha começou a rodar 8 horas da manhã. Aí, eu queria que você analisasse pra ver se, no decorrer do dia, essa campanha vai baixar o valor, se vai ficar muito caro, eu tenho que desativar ela. Posso mostrar minha tela pra você? Sim, pode compartilhar. Chegou a dar erro de conta ou não? Não, é... O cartão, como não tava cadastrado, eu excluí ele. Aí, eu tive que cadastrar outro. Aí, quando eu cadastrei, eu ativei pra rodar 8 horas da manhã. Aí, ela começou a rodar quase agora, mas tá bem alto. Ah, entendi. Então, provavelmente pegou um leilão caro ali. Mas você subiu... É teste de criativo? Isso. Eu coloquei... Ó, vou te rodar aqui pra você ver. Eu coloquei 3 campanhas do mesmo criativo. Vou atualizar aqui pra você ver. Ah, já tô vendo o seu gerenciador. Aham. Dá pra ver já? Sim, já tô vendo já o seu gerenciador. Aí, eu coloquei aqui pra eles rodarem. Coloquei o público, né? Você colocou vendas também? Isso, coloquei vendas, coloquei no X1, pra ir pro WhatsApp. Tá. Aí, pode arrastar um pouquinho a barrinha. Ó, e começou a ver como eu faço agora, né? Isso. Aí, a minha grande dúvida é aqui, no CPM, que tá... Olha, tá... Esses valores aqui, ó. Sim. Esses valores estão muito altos, né? Sim. É... Coloca aqui no... Qual que é o orçamento que você colocou em cada conjunto? Você colocou 3 campanhas cada... Você fez triplo um? Foi. Aí, eu coloquei... Cada um, eu coloquei 26. Tá. Entendi. Ó, e nesse caso... Aí, cada campanha tá com um criativo diferente. Eu coloquei o mesmo criativo, só que aqui eu coloquei segmentado só pra mulher, pra homens e coloquei ambos. Ah, entendi. Pra mim pegar... Colocou só público diferente. Tá. Entendi. Ó, nesse caso aqui, quando acontece da gente ativar uma campanha ali de manhã, né? É normal você pegar um leilão caro aí, ó. Um CPM ali, seu, tá bem caro. O CPM tá diretamente relacionado ao público e ao texto principal. Provavelmente a sua cópia ali, ele identificou ali, né? Que tem várias pessoas também utilizando as mesmas palavras-chave e tal. Então, ele te jogou nesse leilão caro. E ainda que você ativou agora de manhã. Então, geralmente, é horário de pico, né? Tem muita gente ali. Se o seu anúncio, ele estiver chamando atenção, essas métricas aqui tendem a baratear ao longo do dia, tá? Então, só que o CPM... Tá, o CPM no caso, não é? É, aí tende a melhorar... Se o seu anúncio, tá? Sempre você vai olhar assim, ó. Se o seu anúncio, ele estiver chamando atenção, tende ao longo do dia, tá? O Facebook começar a alcançar pessoas que realmente têm interesse ali no seu anúncio. E começa ali o CPM ficar mais baratinho. Porque ele vai entender que o seu anúncio é relevante pra aquele público. Consequentemente, você vai ter mais cliques. E aí, o seu CPC vai ficar mais baratinho. E o seu CTR, provavelmente, vai ser mais alto. Tá vendo? Que ele tá 1,28, o outro 1,16. Tá um pouquinho baixinho. Porque começou agora. Aqui, ó. Igual. Gerou... Vamos aqui, ó. Cliques, né? Deu oito cliques total. Só que... Acho que talvez nem... Um chamou agora. Ah, já chegou uma conversa aí? Só que aqui, ó. A gente não olha esse cliques todos, tá? A gente olha esse cliques no livro aqui. É. Esse cliques todos é qualquer lugar do seu anúncio que ele clicou. Entendeu? E aí, você sempre vai olhar aqui, ó. Você sempre vai olhar a conversa iniciada. Então, se chegou um lead aí agora, daqui a pouco ele vai atualizar aqui, ó. Aqui. É, não. Custo por resultado. Resultado e custo por resultado. Entendeu? É esse aqui que você vai olhar. CPM, CTR e CPC são métricas secundárias. Então, a gente vai olhar o quê? Métrica primária. É o custo por conversa iniciada. É isso aqui que você vai olhar. Então, se já chegou um lead aí, daqui a pouco ele vai atualizar pra você ver de qual campanha que veio, tá? E aí, você ali vai analisar quanto que você tá pagando por cada conversa iniciada. É isso daqui. Uma campanha de teste de criativo, eu gosto de deixar pelo menos... Três dias, tá? Mas como você tá com esse orçamento aí de 26 em cada conjunto, você pode deixar pelo menos dois dias. Hoje e amanhã. Porque você já tá com um orçamento mais alto ali. Entendeu? Mas aí você acha que se bater os mil aqui, eu vou pagar esse valor aqui mesmo? Aqui ele tá te dando a média aqui de 68. Mas aqui, você sempre vai olhar o seu custo por conversa iniciada. Entendi, hein? Porque se você ficar se baseando aqui por métrica secundária aqui, você vai desativar, né? Olha, R$90,00 no CPM, muito caro, tá? Mas é porque provavelmente é porque se ativou a campanha agora, entendeu? Num horário ali no leilão mais caro, num horário de pico. Tem mais gente agora, 8 horas, 9 horas, entendeu? Sim. Você acha que seria melhor eu meio que parar essas campanhas e rodar amanhã? Meia-noite, talvez? Não. Aqui, provavelmente, olha só. Uma campanha gastou R$7,00. A outra R$5,00, a outra R$4.00. Vai olhar de qual campanha que veio esse lead. E aí, vai ser esse valor aqui que você vai pagar. Porque teve uma conversa. Então, por exemplo, ah, veio dessa campanha 1, vai estar R$4,30 o custo de conversa. Entendeu? Aham. Só que ao longo do dia, porque a campanha começou agora. Então, ao longo do dia, o Facebook, ele vai tentar alcançar pessoas, tá vendo? Alcançou pouquinha pessoa ainda. Então, não tem métricas ainda o suficiente pra você falar, assim, que a campanha tá ruim ou não. Entendeu? O que que é até interessante você fazer? Colocar um orçamento mais baixinho pra ficar três dias rodando. Entendeu? Entendi. Você colocou ali R$26,00. Então, você vai ter mais velocidade. Ele entende, quando a gente coloca um orçamento mais alto, que você pode pagar mais. Então, ele vai te entregar um lead mais caro. Mas, se o anúncio estiver chamando a atenção, o custo depois tende a ir reduzindo. Entendeu? Ok. Entendi. Então, você sempre vai olhar isso aqui, ó. Custo por resultado. Não seria interessante você já desativar agora. Por quê? Já investiu ali R$16,00. Já gastou, aham. É. Se você ficar sempre fazendo isso daqui, você sempre vai estar investindo e parando. Investindo e parando. E aí, você não vai ter métricas suficientes pra analisar. Entendeu? Bacana. Ok. Eu vou deixar rolando, então. Isso. Por exemplo, esse orçamento ali de R$26,00 ali, por exemplo. Você poderia estar colocando ali R$10,00 a R$15,00 em cada campanha dessa, que você fez o triplo um. Você poderia estar colocando e deixar pelo menos três dias. Que aí, ia gastar o mesmo orçamento de dois dias. Mas, você ia deixar mais tempo. Por quê? Quanto mais tempo fica uma campanha ativa, mais inteligente ela fica, melhor resultado ela tende a te entregar. Se o seu anúncio estiver chamando a atenção. Entendeu? No caso, o valor que eu coloquei R$26,00, ele só vai entregar na velocidade mais rápida. Sim. Você vai acelerar o seu teste. Entendeu? Se o anúncio estiver bom, vai chegar muitas pessoas pra você e o seu custo aqui vai ficar baratinho. Se o anúncio não estiver tão interessante ainda... Eu gasto. Vai ficar um pouquinho mais alto aqui o seu custo de conversa iniciado. Aí sim, se o custo aqui estiver alto, R$3,00, R$4,00, R$5,00, não saiu venda também, né? Porque aí tá chegando poucas pessoas. Aí você olha seu CPM, seu CTR e seu CPC. Pra você otimizar pra próxima campanha que você subir. Entendeu? E aqui, você falou que colocou o mesmo criativo nas três campanhas, não foi? Isso. Tá. O que seria interessante também na primeira campanha de teste de criativo? Testar pelo menos duas variáveis diferentes de criativo. Entendeu? Porque aí você, além de estar... Você colocou um orçamento mais alto pra acelerar o seu teste, você tá com duas variáveis diferentes. Que é o que eu mostrei no início da aula aqui. Estruturas de criativo diferentes. Totalmente diferentes um do outro. Seria interessante pra você testar. Do que colocar o mesmo criativo já em todas as campanhas. Pode ser que você já vá acertar e trazer um resultado legal aqui? Pode. Ou pode ser que ainda não vai acertar. E aí você vai ter que ajustar um pouquinho ali o seu criativo. Porque aqui, ó, pelo CPM alto, ele pode melhorar, tá? Mas aí a gente já vê que provavelmente a sua copy, ele identificou ali que tem várias pessoas também disputando o mesmo leilão. Então seria interessante alterar a copy. Entendeu? Bacana. Talvez a minha... A escrita também, você fala? Sim. Aquele texto principal. Aham. Aquele texto principal ali e o público, né? Tá diretamente relacionado ao seu CPM. Quanto que você vai pegar no leilão, entendeu? Quando você pega um leilão caro aqui, ó, de 90 reais aqui, por exemplo, provavelmente a sua copy, seu texto principal que tá em cima do criativo ali, ele identificou, né, que tem outras pessoas utilizando aquelas palavras-chave ali e te colocou no leilão mais caro, mais disputado. Entendeu? Entendi. Por isso que é interessante você colocar uma copy, um texto principal ali, coloca diferente do que tá todo mundo fazendo. Você vai pegar um CPM de 10 reais, 15, não coloca muita palavra-chave ali que todo mundo usa, sabe? Que aí você vai pegar um leilão caro. Não, tá bom, beleza. Fechou. Certinho? Qualquer dúvida você me chama, tá? Mas eu não pararia ainda, porque você já ativou, não programou, ativou, mas já te chegou uma pessoa. E aí atende esse lead, vê como que vai ser o perfil dele ali e tal, e aí você vê ao final do dia ali o que que você pode, né, analisar, porque aí já vai ter rodado pelo menos quase 24 horas, e o que que seria interessante, né, aqui é um teste, fazer mais criativos, tá? Colocar um orçamento um pouquinho menor e deixar por mais tempo. Seria muito mais interessante. Tá bom? Aí depois, validou criativo, validou público, aí sim, você já coloca o orçamento, que aí você já vai ter ali velocidade, vai chegar muitas pessoas pra você, mas de algo que você já validou. Entendeu? Em algo que já tá... Validado. Certinho? Ah, certinho, beleza, brigadão. Por nada, qualquer dúvida você me chama, tá bom? Tá bom, combinado, valeu. Tchau. Tatiane, oi Tatiane, tá me ouvindo? Pode ativar seu microfone aí. Tatiane? Tatiane? O seu microfone? Pode ser que tá com... Ó, conectou, vamos ver. Ó, pode falar pra mim ver se vai sair som. Não, ainda não tá saindo som. Ó, pra mim aqui já parece ativo, tá? Mas pode ser algo ali no seu microfone, né? No áudio ali que não tá conectado. O seu seria pra analisar a campanha, Tatiane? Manda pra mim no chat, por favor. Não tá saindo o seu som. Você queria compartilhar a tela, é isso? Seria... Manda aqui pra mim no chat, por favor. Porque aí você pode me chamar no WhatsApp, que eu te ajudo, tá? Ó, provavelmente você tá com problema de... No seu áudio. Não tá saindo som, tá? Tá me ouvindo? Ó, conectando o áudio. Tentando conectar. Vamos ver. Não está conseguindo ativar. Olha, Tatiane, pra mim aqui, tá aparecendo aqui, ó. Que o seu microfone tá ativo, mas não tá saindo o som. Pode ser na saída do seu microfone, entendeu? Você pode me chamar no meu WhatsApp, Tatiane? Seria pra compartilhar a tela, pra analisar a campanha? Porque eu posso te ajudar ali, tá? Porque aqui não tá saindo o seu som, então eu não vou conseguir te ouvir. Manda aqui pra mim no chat, por favor. Você pode me chamar no WhatsApp? Era pra falar sobre os seus leads? Tá, sobre atendimento então, né? Pode me chamar no meu WhatsApp, que eu vou te ajudar, pode ser? Porque aqui, ó, pra mim, tá aparecendo aqui microfone ativo, mas não tô ouvindo o seu som. Isso, te chamo depois então. Pode me chamar no meu WhatsApp, que eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar a analisar o seu atendimento. Combinado? Então, certinho. Gente, então, olha, respondi todas as perguntinhas aqui. A gente vai falar sobre Facebook ainda essa semana, tá? Porque sempre tem alguma coisa a mais pra gente falar, pra ajudar vocês. Quem tá começando, vai subir campanha, ou quem já tá com campanha, né? Pra poder ali frisar mais ali sobre métricas, Facebook, pra vocês verem que é bem fácil isso daqui, tá? E a gente vai continuar também falando, né? De atendimento depois, Facebook, atendimento. Então, a gente vai sempre fazer esse ciclo pra ajudar todos vocês, tá bom? Então, ó, até amanhã às nove. Então, a gente vai continuar falando de Facebook e Ads, né? O tão temido ali, gerenciador, tá? Pra vocês verem que vai ficar bem fácil do entendimento de vocês. E qualquer dúvida, pode me mandar lá no grupo ou pode me mandar no privado, tá? Tatiana, pode me chamar ali que eu já vou te ajudar agora, tá bom? Ali no seu atendimento. Você pode me chamar ali. Certinho? Então, tchau, gente. Até amanhã às nove. E até daqui a pouco no grupo. Muito top, é caldo. Obrigada, obrigada, gente. Olha, me manda feedback lá, tá? Dá e fala disso, fala daqui o que vocês pedirem aqui. A gente tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? Então, pode me mandar lá qualquer tema, qualquer aula que vocês querem que eu aborde aqui também, tá? Que a gente vai fazendo essas causas aqui que vocês estão pedindo também. Certinho? Até daqui a pouco, né? E até amanhã às nove aqui ao vivo no Zoom. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau